G2A.com, jogos baratos para o menino e para a menina, segue o link na descrição. Com o meu cap, pessoal, daqui quem fala é o Dr. Master e estamos aqui para dar mais um vídeo. Vídeo este que sai dia sim e dia não sobre case opening, não é case opening, é pacotinho opening no Euro 2016. E não se esqueçam que ao sábado, pessoal, então haverá sempre abertura de pacotinhos reais para a caderneta real e durante a semana de dois em dois dias, pacotinhos virtuais. Primeiro que tudo, pessoal, temos aqui uma troca, aqui pendente, muito bom. Olha, República da Irlanda, nós não tínhamos, há um jogador que nós não tínhamos. E agora sim, com um jogador na pilha e outro que ninguém quer, para nada, vamos começar a abrir pacotinho hoje. Zero Ronaldo, mas temos Iker Cazilhas e temos também... Quem é este, jovem? Não consigo ler o nome. Já vou ler. Bom, vou fechar aqui. É Ronaldo ou não? É Ronaldo, é Ronaldo, é Ronaldo, é Ronaldo, é Ronaldo. E filha da mãe, não é Ronaldo, o meu. Dois belgas, não, um belga. Dois, mas só um é que não temos. Ei, aqui só duas cartas, pessoal, só duas cartas. O azar bate à porta. Nem reparei quantas é que tínhamos no do outro. Mas vamos então, abrir mais um pacotinho. Ronaldo, é Ronaldo. Não, mas temos todos, ao menos isso. Temos todos e o símbolo da Federação Rússia de futebol. Temos mais dois pacotes, pessoal. Este não, mas o próximo é Ronaldo. Este não. Este não é. Este não é Ronaldo. Não é Ronaldo. Mas o próximo é. De aqui só temos três cartas. O próximo é Ronaldo. Não me... É. É. Pessoal, gosto neste vídeo. Já. Porque agora... É Ronaldo. Fuck! Nunca é Ronaldo. Nunca. Nunca é Ronaldo. Vocês têm todos um Ronaldo, menos eu. Bom, de França, pessoal. De França. Seu-nos um cromito. Da Roménia, da Roménia. Então, da Roménia, deixa-me lá ver. Temos mais um médio da Roménia. Da Rússia. Da Rússia temos o símbolo da Federação Russa. Nice. E não vimos aí quanto é que estávamos de porcentagem de caderneta. Azar. Faz mal. Daqui temos mais um... Não, Russo repetido. Sim, senhora. Mas aqui temos um avançado. E quem é que temos mais agora? Da Espanha. Da Espanha. Iker. Cazilhas. Ah. Isco. Era o Isco. Peço desculpa se não o reconheci, malucos. Próximo. Sesca. Replica de Checa. Não, não. Pera, pera, pera. Este maluco, não. Onde é que ele está? Está aqui. Da cá, meu lindo. E temos agora o da Turquia. Da Turquia. Da Turquia. Temos o guardião da Turquia. E ainda temos mais um turco para adicionar, é? Anda cá. Oh, amigo. Anda cá. Ainda temos mais um turco. Quem és tu? Oh, é um nome que eu não vou saber ler. Eu, sinceramente, já liguei mais à seleção da Turquia. Para ser muito sincero. Na nossa, Bélgica já começa a ficar assim bonitinha, malucos. Vocês estão a brincar? Mas isto é repetido. De facto, só nos faltam três cartas da Bélgica, meu. Três cartinhas da Bélgica. Até agora seguimos para quê? Seguimos para a Itália. Para a Itália. Anda cá. Anda cá. Seguimos para a Itália. E agora seguimos para a República da Irlanda. Anda cá. Então, eu ao pouco tinha o símbolo. Ah, não. Também sei. Kiesai. Kiesai. Já viram? Kiesai. É da Islândia. É o símbolo tipo Kiesai. E aqui temos, então... E tanto o Chrome repetido. Temos, então, da Polaca. Temos muito o Chrome repetido, malucos. Vai ser tramado trocar isto tudo. Vai ser tramadão. Quanto é que eu fiquei, malucos? Deixa eu ver quanto é que eu fiquei de... Já não posso abrir mais um, pois, não? Não. Não posso. O meu perfil. Quanto é que eu fiquei de porcentagem? 41%. Eu tinha ficado para aí com 43%. Se não fossem os 9 repetidos que eu tenho aqui. Adicinar. Adicinar equipas. Não, calma. What? Só tenho Chrome de uma seleção repetidas. Calma lá. Claro que só tenho, porque eu não passei estes malucos todos para aqui. Ui, pessoal. Organizar estas trocas. Se alguém ajudou-me a fazer trocas no último episódio, eu agradeço bastante. Não sei se alguém ajudou, mas se ajudaram, agradeço-me mesmo bastante. Pessoal, vai vendo que Chrome é que eu tenho e o que é que eu tenho na pilha de trocas. E vai-me ajudando, colocando também as tuas cartas, em troca das que eu procuro. Bom, eu tenho para oferecer 1, 2, 3. Posso procurar da Islândia também, da Alemanha e da Suíça. Tá? Vai ser tramado fazer esta pilha de trocas, porque eu tenho mais equipas do que coice. Pode ser também. Pode ser também. E procuro o quê? Sei lá, eu procuro já random. Tipo, pode ser... Não, não, não. Não, não. Não posso permitir repetidas. Não, não posso. Não posso. Não posso. Ah, que é... Tenho que fazer outra vez. Não. Não. Assim. Pode ser... Pode ser Espanha, que se lixe. E pode ser também Tcheca. E eu ofereço... Ofereço, ofereço e ofereço. Ok. E deixa-me por mais uma. Passei lá, pessoal. Malucos, o que eu vou oferecer agora aqui? Ser Islândia. Pode ser isto. Pode ser isto. Eu não tenho para todas, não é? Isso é que é tramado. De ensinar... Não. Não posso... Não vou permitir repetidos. E vou de ensinar russa também. Salvar troca. E pronto, salto. Agora tenho que ir jogando as cartas pouco a pouco. Vai ser complicado para caralho. Estou a pôr sinas, tipo... Meio que random no mercado. Não estou a procurar de repetidos. Peço desculpa. Mas eu rotei sobre um porco, meu. Ah. E vou ver o que é que me cai aqui. Challenge. Epá, não tenho ligado muito isto aos challenges, para ser bem sincero. Eu não tenho ligado, nem vai ser hoje. E agora é esperar que estas 10 cartas possam-se converter em cartas que eu não tenho. 41% de cartas... Não tinha 41%. Não. 41% já. Podia ter chegado a 43%. Sim é que é. Então os dias, pessoal, não se esqueçam. Estava só aqui a fazer um bocadinho de tempo para ver se aparece alguma troca. Mas todos os dias vocês ganham dois pacotinhos. E é assim que eu tenho conseguido agora. Não tenho conseguido mais códigos. Se vocês descobriram alguns códigos, enviem-me. Troca, 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 troca. Hummm. 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 Ok. Obter Chrome. Nice. Bela troca. Então espera aí. Já que temos aqui um jogador novo. Vamos adicioná-lo na República da Irlanda. Pomba. Molucos. Eu estou quase com a Bélgica preenchida. Não estou. Estou. Hummm. Hummm. Bom. Eu depois vou começar a pedir mais da Bélgica. Para ver se acabo de completar a caderneta da Bélgica. Mas parece que também não está. Não devo chegar agora mais nenhum Chrome. Se vocês tiverem alguns códigos para adicionar aqui pessoal. Digam aí. Podem me contactar. Se descobrir algum código novo. Contactem-me à vontade. Eu este fim de semana vou dar uma pesquisa dela. A ver se encontro alguns novos. E o meu objetivo é também conseguir algumas coisas para giveaway. Vai ser um bocadinho difícil. Mas vejam o último vídeo pessoal. O número 5 do pacotinhos opening. Para ver umas das coisas que eu queria falar com vocês. Porque sério. Vejam aquele vídeo. Eu sei que já é transato. Já é de alguns dias. Mas vejam aquele vídeo. É só de informações sobre a caderneta. Parece não há mais nada. 41%. Não avançamos nada. Vamos então ficar por aqui pessoal. Espero que vocês possam deixar o vosso gosto. O vosso favorito. Fiquem-se a bater-nos ao canal. E pacotinhos opening. Caderneta de Chrome. Juro 2016. Está aqui para bombar. Digam-me só o vosso nível. Só o meu é 41. Até à próxima. Tchau.